A mira Eu tenho um 2x sobrando Não, só não Isso eu tenho, eu tenho com a x e o x Eu quero o 2x, vou colocar na m16 Tá vindo cá de mão Não, não Tem mais gente atirando com nós Você tá vendo? Não Tô vendo Ai, me deitou É, uma janelinha dessa casa aí Tá vindo Ele deve querer dar régua Toda vez que eu vejo o cara E eu tento me esconder O cara me mata, velho Cadê o cara? Outro cara veio Descendo aqui Um carro matou o outro, é isso mesmo? Não, não, acho que não Ele não caiu Deu Entendeu? Isso vai descansar . 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 Eu acho que deixei ele lá O amigo dele ta me tirando Não sei se é um bom lugar pra você ficar, mas ela ta safe Desculpa as casinhas lá do fundo Será que os caras da sua esquerda devem estar te olhando agora O que é isso que você viu antes do morro? Ixi, tem um carro aqui Chegando gente Boa Caralho esse mundo O que é isso? 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 A 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 B A 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 Obrigado.